Um homem de 41 anos que sofre de uma doença degenerativa e está desempregado há dois anos, sem qualquer tipo de rendimentos ou apoio, foi à repartição de finanças do Bomberral anunciar que não vai pagar impostos. Nelson Arreoles tem 41 anos e sofre de uma doença degenerativa que destrói progressivamente o sistema muscular, não estando a usufruir de qualquer apoio financeiro. Deixou de receber o subsídio de desemprego há cinco meses. Na repartição de finanças entregou uma declaração onde informa que suspende o pagamento ao Estado de qualquer imposto ou taxa e declara que manterá esta decisão enquanto não tiver um rendimento que lhe permita sobreviver de forma digna e autónoma. Neste momento a decisão é precisamente não pagar impostos, precisamente enquanto não tiver trabalho que lhe permita viver com dignidade. Sinto claramente que estou nesta situação de desemprego e sinto que sou um pouco discriminado também devido a uma doença que eu tenho, uma doença degenerativa, no nome do Chaco, como é que estou-se, sinto que tenho condições para trabalhar e depois, obviamente, o Estado não cumpre também o seu papel de apoio às pessoas que estão também neste tipo de situação. A situação de Nelson Arreoles, que está desempregado há dois anos, depois de ter trabalhado num call center, foi agravada por uma dívida de 2 mil euros para a segurança social, proveniente de 2008, quando abriu um café. Como o negócio não correu bem, encerrou o estabelecimento. Deu baixa de atividade no Portal das Finanças e pensava ter ficado tudo resolvido, mas faltava pagar à segurança social. Não pago precisamente porque estou sem emprego, não tenho qualquer rendimento, não tenho bens penuráveis, como indico na carta, não o estou a fazer por opção, estou a fazê-lo porque não tenho outra opção. Dizendo claramente que estou a lutar pela minha vida, ou seja, quero recuperar a minha vida, a minha dignidade. A luta de Nelson Arreoles já chegou ao Palácio de Belém, onde entregou uma carta ao Presidente da República, Cabal de Silva, para dar conhecimento da sua situação. Também já pediu uma audiência à Ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, mas em ambos os casos não recebeu respostas. Mantém-se assim firme na decisão de não pagar impostos.